Olá, ouvintes da Mundial, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no 95,7 do seu rádio FM, Rádio Mundial Acreditando na Vida. E hoje nós estamos ao vivo, é só você entrar na página da Rádio Mundial, que é Rádio Mundial FM AM, nos assistir aqui durante a nossa programação, tá bom? E nós vamos falar mais um pouquinho hoje sobre a terapia orto-molecular com ênfase nos óleos elementos, que vem aí trazer uma força a nível, eu falo de tratamentos a nível mundial, porque no mundo inteiro hoje a técnica está sendo vista como uma grande saída, principalmente para os problemas emocionais, mas sempre analisando você de uma forma geral, no seu emocional, no seu metabolismo, para que você seja por fora aquilo que você é por dentro, tenha sua mente equilibrada, seu metabolismo sempre reagindo da melhor forma possível e que por fora, pele, unhas, cabelo, seu corpo fique do jeito que você quer. Eu falo que não adianta nada você está bem por fora, se por dentro você não está bem, não é verdade? Eu falo que primeiro lugar vem da mente, aí o metabolismo reage, fisicamente é a consequência. E esse é o trabalho que nós vamos fazer com você através da terapia orto-molecular com óleos elementos, que são aquelas micropartículas de nutrientes, que nós não estamos aqui pensando em quantidade, porque nutriente você come na comida, você pode usar num complexo que você compra em farmácias, que são muito bons, mas que muitas vezes não adianta você julgar, como eu digo, aquela semente boa se a terra não está reagindo. E a nossa visão é exatamente a reação. Óligo é uma micropartícula, ele não é a quantidade, só que ele produz a reação bioquímica nas suas enzimas para que seu metabolismo queira começar a reagir por si só e o emocional também. A partir do momento que você está com o seu terreno, vamos simbolizar, com o seu terreno metabólico funcionando direitinho, ele ajuda a absorção tanto dessas substâncias que você ingere, mas ele atua também nas emoções, porque não dá para separar o corpo da mente. Assim como você não separa a terra da atmosfera, eu falo se a atmosfera está ruim, a terra está ruim. Se o seu pensamento, suas emoções, suas frustrações, muitas coisas que nós vamos falar sobre isso na nossa programação de hoje, se você não está bem, seu corpo, sua parte física não fica boa. E vice-versa, se o físico não está bom, o emocional não fica bom também. Então nós temos que estar o quê? Prontos para nos estarmos fortalecidos para enfrentar as situações de vida que nos vem de encontro a nós, porque às vezes você não quer, às vezes está vivendo uma determinada situação. Hoje você vê, por exemplo, eu estava comentando das frustrações, dos medos, das inseguranças. Nós estamos com um recorde de atendimentos no nosso instituto atualmente, por quê? São pessoas que estão nos procurando para realmente se fortalecer nesse momento que pode estar sendo muito difícil para ela, que se soma a toda uma energia, uma egrégora de um país que passa por alguma situação que não está muito boa. Aí o que acontece? Parece que você já não está bem, é como se fosse uma flor enfraquecida vivendo no jardim que o clima está em tempestade. O que acontece com essa flor? Ela começa a querer cair. Só que se esse terreno daquela flor que estiver bem fortalecida, o que acontece? Ela vai suportar essas situações. Ela vai enfrentar o dia a dia. Ela vai enfrentar as dificuldades que pode vir de encontro a ela mesmo. Ou seja, vai sofrer menos e vai aproveitar melhor o lado bom da sua vida. E a terapia ortomolecular tem exatamente essa função de trazer esse equilíbrio em tempo rápido. Mas assim, eu falo que assim, lógico, a melhor técnica do mundo, eu sempre falo que é aquela que serve para você. Eu indico hoje psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eu falo que não importa. O melhor tratamento do mundo é aquele que serve para você. Mas a terapia ortomolecular, hoje ela tem... Hoje não. Eu diria que desde quando eu conheci, que na verdade eu conheci isso através de um tratamento que eu passei por uma síndrome do pânico que eu vivi durante anos, onde me disseram que eu ia viver dependente de substâncias para o resto da minha vida. Em quatro meses eu não usava mais nada. Fui estudar essa técnica de hobby para tratar a nível de caridade em um espaço que chamava Reviver. De repente começou a vir pessoas, pessoas, pessoas. Isso acontecia após o meu horário trabalho, que eu era advogado de uma empresa multinacional. E quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. Começou a vir pessoas, pessoas. O que eu fiz? Mudei minha vida toda. Dediquei totalmente minha vida a essa área. Não só com cursos no Brasil, mas na França, na Bélgica. Também estudando a medicina tradicional chinesa, onde fui parar também na China. Eu sempre fui para os países de origem, porque em alguns lugares você coloca como terapia alternativa, em outros lugares são consideradas como medicinas tradicionais. E todas essas técnicas reconhecidas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. E eu coloquei a terapia ortomolecular como o carro-chefe do nosso trabalho no Instituto, porque exatamente pela porcentagem grande de satisfação com relação às pessoas, nossos clientes que nos procuram, e o tempo rápido com relação à eficiência do tratamento para tirar essas pessoas, muitas vezes, de situações que muitas vezes ela nem acredita que poderia sair. Porque hoje eu vejo que muitas pessoas chegam até nós não acreditando mais nem na vida. Não acreditam mais que já passou por tanta situação, já é tanto tempo que ela já está insegura, está enfraquecida. E aí, mais todas as informações, eu falo que as informações da mídia que nós ouvimos normalmente, aqui nós temos uma mídia que ela está totalmente direcionada a o quê? Uma mídia da doença. Você vê que as informações que você ouve na televisão, em vários rádios, você ouve assim que é falando da doença, do problema, da situação, da situação ruim, o que está acontecendo. E aqui, graças a Deus, na Rádio Mundial, nós temos o quê? Porque não só um programa destinado, não só a mim, mas como todos os apresentadores, que tem a função de trazer boas notícias, boas informações e novas oportunidades de tratamento. Um dos melhores, eu falo que sempre o melhor é aquele que serve para você, sem ter preconceito de áreas. Porque em um país como o nosso, muitas vezes as pessoas têm até que se somar em atendimentos, às vezes com mais de uma área, para poder sobreviver às situações que nós enfrentamos aqui. Tamanha dificuldade, tamanhas informações que nós vivemos no nosso dia a dia. E os óleos elementos, na terapia ortomolecular, o que é que eles fazem? Eu falo que é como se fosse uma limpeza, é como se fosse aquela piscina que se sujou durante anos. E você é 70 e poucos por cento de água, líquidos orgânicos. Só que na piscina você tem um cloro que limpa aquela água. E no nosso metabolismo nós temos vários elementos que estão relacionados ao quê? A nossa personalidade, as nossas emoções e ao nosso físico. Então hoje a avaliação chega ao nível, através do gráfico de mineralograma, chega ao nível de nós contarmos para você. Eu falo que é muito diferente. Eu falo que todos os dias, mesmo as pessoas que não nos ouvem aqui na rádio há 23 anos, que eu estou aqui praticamente, 22 para 23 anos, as pessoas vêm com aquela lista escrita de problemas para me contar o porquê que ela veio me procurar. E eu sempre falo, deixa essa lista aqui do lado por enquanto. Vamos primeiro fazer a avaliação. Eu quero descobrir pelas carências, pela sua estrutura dos óleos elementos enfraquecidos, quem é você. Porque ela vai nos mostrar elementos que estão relacionados, a personalidade de uma pessoa que pode ser agitada, um apático, um pensativo, o apático pensativo, o ativo pensativo. Emoções, são tantas emoções que nós podemos viver. Qual é a tua? O que está te incomodando mais? É a angústia, a tristeza, o medo, a insegurança, a melancolia, o desânimo? Na verdade, ele falou que tudo isso aí pode ser chamado de buraco da vida de uma pessoa. Não importa se o buraco é grande, se o buraco é pequeno, ou se tem vários buracos numa estrada. O que importa é que você tem que tampar todos eles. Não é verdade? Então, por exemplo, nós temos elementos hoje, onde um elemento atua em várias emoções. Mas tem que ver, emoção de quem e na personalidade de quem? E onde está manifestando no seu físico isso? Eu falo que eu penso na comida, eu sempre vou dar esse exemplo, que eu penso na comida e salivo minha boca quando eu não estou com fome. Pensei naquela comida que eu adoro, fiquei com saliva na boca. Nem por isso você tem problema nas suas papilas. Será que suas emoções que você vive também não estão te batendo? Eu falo que hoje eu trabalho, inclusive, somando a terapia ortomolecular com um grupo de produtos que estão relacionados também aos chakras, de base. Por exemplo, aquela pessoa que do 0 ao 7 teve traumas, por exemplo. Então, atua na base. Ou aquela pessoa que está com a mente muito voando para tudo quanto é lado e não tem o pé no chão. O outro que pega a parte da sexualidade, que é entre o básico e o umbilical, que é a personalidade, a pessoa se gostar mais, se sentir melhor com relação ao seu corpo. Tem o outro que está relacionado ao quê? A expressão das emoções e das expectativas com relação ao mundo que vos cerca. Ele atua no chaco umbilical. Tem o cardíaco, que são aquelas ansiedades angustiantes, expressão dos sentimentos. O laríngeo, quero gritar de medo e não consigo ter uma coisa me sufocando. Então, eu falo que tudo isso nós podemos associar. Eu sempre faço um tratamento da terapia ortomolecular, mas com dois movimentos. Seja por fora o que você é por dentro. Mente, metabolismo, superfície de corpo é uma consequência. Mas não deixando de analisar o que vem de fora para dentro, que é aquilo que muitas vezes você não enxerga. Ou então, muitas vezes, é a vida que te atinge. Ou muitas vezes, é a sensibilidade que você tem e não sabe lidar com ela. Eu vou deixar o telefone do nosso instituto. Se você quiser marcar sua avaliação, o telefone do nosso instituto, nossas assistentes estão prontas a atendê-los. Em São Paulo, é 11-3207-4549. Então, em São Paulo, o nosso instituto é 11-3207-4549. Em Santos, que eu atendo de quarta e quinta-feiras lá, o prefixo de Santos é 13-3285-6993. Então, vamos repetir? Santos, quarta e quinta-feira. 13-3285-6993. São Paulo, que estamos aqui há mais de 20 anos, praticamente 25 anos atuando nessa área, segunda, terças e sextas, no telefone 11-3207-4549. Mas não deixe de entrar no nosso site, para que você conheça bastante. É legal a pessoa chegar, saber o que vai acontecer. Às vezes, a pessoa chega na minha frente e olha, caí de paraquedas, falaram que é bom. Eu falei, opa, então, peraí, deixa eu te explicar para você entender o que vai ser feito. O que você quiser saber mais um pouquinho, o nosso site é www.santineortomolecular.com.br www.santineortomolecular.com.br Na avaliação, então, vai chegar assim. Você senta na minha frente, eu vou preencher um gráfico que se chama mineralograma, através de questões que vão virar um gráfico, que vão virar uma matemática, que vai virar uma química. Isso eu vou te explicar no dia. Você vai entender passo a passo. Eu poderia estar fazendo no computador, não gosto, porque eu gosto que nessa hora da terapia, eu esteja olhando para você, porque às vezes vale também uma palavra que não está no contexto e que às vezes pode salvar a vida de uma pessoa. Como também eu vejo direto, pessoas que não chegam ao nosso tratamento, porque uma palavra foi capaz de destruí-la. Então, nós vamos primeiro fazer essa avaliação no gráfico. Aí vai virar uma química, que são a estrutura dos seus óleos elementos. Através dessa estrutura, é só quem estudou aprende a ler aquilo. Então, a partir do momento que eu tenho uma frase, uma estrutura química, ela me conta quem é você. Opa, o João lá, ele tem o Silício, que é uma pessoa super ativa, impulsiva, ansioso. Ao mesmo tempo, ele está com uma carência muito grande de cobre, que está atingindo problemas na sua pele, ele está muito angustiado e com medo, que mexeu com o Lítio, que é a base do emocional. Aí atuou com o Selênio, essa pessoa engordou ou emagreceu pelas emoções. Que mexeu com as articulações, que pega, de repente, pode ser muitas coisas, mas vou dar um exemplo aqui. Cálcio, magnésio e fósforo. Dores de joelhos, ombros, qualquer área de nevralgias. Opa, mas o fósforo também é bom para a memória. Lembra do fosfosol? Quando a pessoa, por exemplo, chega naquele ponto do que eu estava te falando mesmo, esqueci minha chave. Onde que eu pus? O que eu tinha que pegar? Que mexeu com manganês ou enxofre, entra a família do âm, que atinge a população toda. Não tem quem não tenha um âm na vida. Tendão, tensão, pressão, palpitação, circulação e visão. Não tem quem não tem tensão. Isso já é certo. Só que se melhorar a sua tensão, seu sistema nervoso relaxa, tendões, músculos e nervos agradece, diminui irritabilidade, fortalece o fígado e a vesícula, ajuda no equilíbrio do sono. Opa, você viu um elemento só fazendo tudo isso. Mas esse elemento, eu tenho que saber, quem é você? Não é por um elemento. Eu falo que o bolo não é feito só de açúcar, nem só de farinha, nem só de fermento. É a sua estrutura inteira, analisando através dessas carências, desses óleos, os elementos que vieram desde quando você nasceu até hoje e muitas vezes trazendo heranças genéticas que você já vem de, vamos supor, de antepassados seus, que vem a nível celular, vamos dizer assim, por herança genética. Por isso que eu gosto de, de repente, usar, tem um floral que eu uso bastante como apoio, que é para a eliminação de sentimentos ligados ao passado, perdas, saudades, pessoas, lugares. Precisa se desligar do passado para poder viver o momento presente. Ah, mas eu não vou lembrar, não. Não é que você não vai lembrar, você não vai sofrer. Você sofreu até agora. Então agora, opa, parou. É daqui para frente. A gente não vai mudar a sua história, apagar a sua memória. Mas você tem que estar forte para superar aquilo que aconteceu e daqui para frente viver uma vida melhor. Tá legal? Eu dei aqui um exemplo. Eu vou deixar mais uma vez o nosso telefone, que o Pedro separou aqui dois relatos. Eu vou deixar mais uma vez o nosso telefone e você quiser marcar a sua avaliação. Nosso telefone é 11. Meu nome é Alberto Santini Filho. O telefone é 11-3207-4549. Pode ligar. Nossas assistentes estão prontas a atendê-los. Está no 3211-3207-4549. Fique com esses breves relatos. Eu volto já já com vocês. Olá, doutor Alberto. Olá, ouvintes da rádio. Meu nome é Luciana. Eu tenho 31 anos. Sou professora de inglês em São Paulo. E hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês. O como a orto-molecular realmente salvou minha vida. Ela tem um aspecto muito positivo na minha vida. Teve um aspecto muito positivo porque no estado que eu estava, eu achava que não ia ter mais jeito. Eu achava que era a última tentativa. Há um ano atrás eu sentia muito desânimo, insegurança, ansiedade, tristeza e várias crises de choro. Inclusive, nesse período, eu comecei a ter... Todo mundo falava que era um pouco relacionado à síndrome do pânico. Porque eu comecei a sentir medo. Medo de andar na rua. Medo de pegar meu carro. Medo de ir para a escola, dar aula de inglês. Medo de estar em muitos lugares aglomerados. Isso começou a me deprimir. Principalmente emocionalmente. Então, eu não tinha vontade nem de sair de casa. E quando eu comecei o tratamento, eu ouvi na rádio. Eu resolvi ir até a clínica do Dr. Santini. E nesse período, quando eu cheguei lá, eu estava mal. Eu fiquei na consulta com ele. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Me explicou como... O que estava acontecendo com o meu organismo. O que estava faltando mesmo. E assim, eu adorei. E decidi fazer o tratamento no mesmo dia. E aí ele falou, não, você já inicia. Eu já iniciei no mesmo dia. Já fiz a minha primeira sessão do tratamento. E para minha surpresa, o tratamento na primeira sessão. Depois de três dias, eu me senti maravilhosamente bem. Meu nome é Flávio. Eu sou paciente do Dr. Alberto. Quero me dar o meu depoimento aqui. Foi algo muito positivo na minha vida. Eu conheci através do programa da Rádio Mundial, ouvindo. E eu tive um síndrome do pânico. E isso me preocupou muito, me assustou muito. E como eu havia já acompanhado os programas do Dr. Alberto, Eu resolvi vir fazer essa consulta. E trouxe a minha companheira, a Regina. Que, sem ela saber, eu também fiz essa consulta para ela também. E fizemos tratamentos juntos. Nesse período de quatro meses. E mudou muita coisa. Não foi só o síndrome do pânico que não aconteceu mais. Mas também como melhorou em termos da minha própria saúde, do meu bem-estar. Aqui a gente é atendido por uma família muito especial. Porque além do tratamento, você é recepcionado e atendido. Uma energia muito positiva. É muito bom. Você vê e você retorna para fazer as sessões. Mas com uma sensação muito boa. Muito positiva. Já sabendo que vai receber o medicamento. E também todo o tratamento. Toda a equipe aqui do Dr. Alberto. E é algo que eu precisava deixar o meu depoimento. Por saber que é importante. Como foi importante para a minha vida. Tenho certeza que vai ser importante para a vida de muitas pessoas. Que estão passando pela mesma coisa que eu passei. E não conhecem esse método de tratamento. Como eu não conhecia. E me surpreendeu. Realmente está de parabéns. Com o Dr. Alberto e toda a equipe dele. Terapia em saúde. Terapia em saúde. Terapia em saúde. Com o terapeuta orto-molecular. Alberto Santini Filho. Alberto Santini Filho. É isso aí, ouvintes. Acabaram de ouvir alguns relatos de pessoas que terminaram agora há pouco. Inclusive o tratamento. E sempre quero comentar que o prazo de melhora. Eu falo que varia muito de metabolismo para metabolismo. Tem gente que melhorou no início. Outro no meio. Outro no fim. Tem gente que ganhou hora extra. Vai ter até um dia. Aquele que não gostou. Mas a porcentagem de satisfação é muito grande mesmo. Tanto que ela se tornou o carro-chefe do nosso trabalho há mais de 20 anos. Trazendo esclarecimentos e depoimentos de vários relatos de pessoas que nos passaram por nós. Aqui na Rádio Mundial. Nosso objetivo é realmente fazer você acreditar na sua vida. É te fortalecer. Te repor essas substâncias. Para que você venha se reerguer por si só para enfrentar o seu caminho. O resultado, normalmente como vocês veem, é muito satisfatório. Nós temos um prazer enorme em atendê-los. As reposições de todos esses óleos e elementos é feita no instituto. Através de um gel que passa no antebraço. Coloca uma borrachinha em cima. Recebe uma emissão de ondas galvânicas. Ionização com microcorrente. Não é para você. É para o produto. Você não sente. Não tem dor. Não tem nada. Atendemos criancinhas a partir de dois anos e meio de idade. Até a data é ilimitada de uma vida. No instituto da sua casa, existe um tipo de uma loção e um gel que você usa na hora que acorda. Um e o outro na hora que vai dormir. Pode ser no antebraço, na panturrilha. Faz absorção. Absorção pela derme. Todos os produtos registrados na Anvisa e no Ministério da Saúde. E você vai ter todos os esclarecimentos no primeiro dia que sentar à nossa frente para podermos realmente descobrir quem você é, quem você é, o que você está passando para poder te dar esse alicerce para você enfrentar e viver uma vida com satisfação e com saúde. Eu desejo muita paz, muita alegria a todos vocês. Vou deixar mais uma vez o nosso telefone. Quem quiser marcar sua avaliação é 11-320-74549. O telefone em São Paulo é 11-320-74549. Nossas assistentes estão prontinhas a atendê-los. E entre no nosso site, que é santineortomolecular.com.br. Só mais uma vez o telefone, então, 11-320-74549. Desejo muita paz, muita alegria e fique com Deus acima de tudo.